A Viúva Implorando Uma história que Jesus contou Essa é Esther Esther é viúva No tempo de Jesus, as viúvas quase não tinham direitos e não eram muito valorizadas na sociedade Um vizinho seu a enganou e ela perdeu mil reais Dinheiro que ela precisava muito Há um advogado na cidade dela Mas esse homem normalmente representa apenas pessoas ricas e poderosas Esther vai até ele e pede que ele a represente O advogado apenas a manda embora com algumas palavras duras Mas no dia seguinte, Esther foi encontrá-lo novamente pedindo ajuda E ele a manda embora mais uma vez Depois de tentar isso por algumas semanas seguidas O advogado finalmente cede e representa a Esther Jesus elogia a Esther por sua persistência Ele diz a seus ouvintes Para também pedirem algo de bom de forma persistente Pois se um advogado injusto e mesquinho Cedeu depois que ela pede repetidas vezes Quanto mais Deus, que é um bom pai, nos dará o que lhe pedimos Música Tchau, tchau.